É pessoal, eu vou arrumar meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês Olha o estado do meu cabelo, olha o antes e eu vou mostrar depois quando vocês vão ver como que é Bora lá pessoal Aí pessoal, eu pego assim ó, quando eu vou arrumar eu separo ele aqui atrás ó Aqui ó, aí eu deixo ele assim ó Aí eu deixo a parte aqui que eu vou passar né E eu amarro ele aqui ó Aí pronto Aí ó Aí eu coloco esse grampinho aqui que eu tenho ó Na frente, vou ver se vai segurar Aí eu vou passando fio por fio Aí ó Pois é pessoal, aí eu pego essa ponta ó Aí eu já passo aqui ó Aí eu passando essa Aí eu pego ela a outra e trago isso aqui Aí eu vou passando pessoal, fio por fio Olha lá ó Aí vai alisando Aí ó Aí tá vendo pessoal, aí vou passando Depois eu vou mostrando vocês como que vai ficando Aí pessoal, aí essa parte eu já passei Aí eu vou passando um pouquinho em pouquinho aí ó Se vocês verem Aí quando ele estiver finalizado eu vou mostrar pra vocês ó E olha o tanto que tá ó Então bora lá pessoal Terminei pessoal, olha o jeito com o cabelo E aí meu cabelo tá brilhoso Nossa amei ó Olha como que tá ó gente Pronto pessoal, meu cabelo tá Prontíssimo E agora pessoal Tem que passar minha maquiagem Vestir a roupa E aí Se tiver pronto eu vou mostrar pra vocês Que eu tô me arrumando o cabelo Pra mim e pro coto hoje pessoal E bora lá Olha aí vocês Ó pessoal Muito bonito pessoal, amei E aí É isso aí pessoal Tchau E aí pessoal Terminei de me arrumar E agora Eu vou com Com a sala e com essa brusa ó pessoal E meu look de hoje E é isso pessoal Estou pronta Então tá pessoal Tchau Fica com Deus Tchau